Boas palavras para um bom dia. Nós vamos essa semana falar de algumas sabedorias, sabedorias de vários povos, sabedoria de histórias, sabedoria de autores, sabedoria de poesias, mas alguma coisa que nos dê um toque sobre algumas questões que às vezes nos passam desapercebidas. E hoje eu vou começar lendo uma história deste livro aqui, 50 Fábulas da China, organizado por Sérgio Caparelli e Márcia Schmarts, da LPM Editores. Essa história aqui é muito interessante, chama-se A Matéria e o Espírito, de Han Fei-Zi. Não sei se é assim que se fala, porque chinês realmente eu não sei falar. Essa história nos mostra o quanto que nós às vezes trabalhamos contra nós mesmos, contra as nossas próprias metas, porque a gente se deixa levar por vaidades, concorrências, se incomodando com o outro, se incomodando com a competição, isso é muito comum no nosso mundo capitalista, ao invés de nos focarmos naquilo que realmente, nos entregarmos, aquilo que realmente queremos atingir, aquilo que realmente é o nosso percurso. Vejam só que interessante. A Matéria e o Espírito. O rei Xiang, do estado de Zhao, aprendeu a arte de dirigir carruagem com Wang Ziki. Depois de algum tempo, o rei apostou uma corrida com o Yang. Ele chegou a trocar os cavalos três vezes, mas assim mesmo perdeu. Ao me ensinar a dirigir carruagem, não me ensinou tudo o que sabia, disse o rei. Eu ensinei tudo o que sei, respondeu Wang, mas vossa majestade não usou corretamente as habilidades aprendidas. O que existe de mais importante ao dirigir uma carruagem é que os corpos dos cavalos sintam-se confortáveis em relação à carruagem e que a mente do condutor esteja em harmonia com os cavalos. Só assim pode conseguir grande velocidade e percorrer grandes distâncias. Quando vem atrás de mim, o senhor quer sempre me alcançar e quando está na minha frente tem medo que eu o alcance. Conduzindo carruagens em corrida de longa distância, a gente está na frente ou atrás, não importa. O senhor, na frente ou atrás, fica com a mente sempre ocupada comigo. Assim como pode ficar em harmonia com os cavalos, é por isso que não consegue ganhar a corrida. Que coisa, não? Achei essa história de uma profundidade, ao invés de se harmonizar com a vida, com a corrente, com o fluxo da existência, com os nossos propósitos, com toda a natureza, com toda a vida que pulsa, nós ficamos brigando com o vizinho, nós ficamos querendo concorrer com o vizinho, nós nos incomodamos que o outro brilhe, queremos nós ganhar do outro e não chegar à meta, e não nos harmonizarmos com a vida. Então, nós nos perdemos no caminho. É muito interessante. E eu, inspirada nessa história, eu fiz uma poesia, que é assim, entrega-te e vai, agarra-te à clina do vento, e em puro contentamento, sorve a vida que se esvai, nem te prendas, nem te percas, seu que és, quanto queiras, sem te fincares nas beiras das vaidades sorrateiras, brilhe e deixa brilhar, ame e deixe te amar, explode os talentos teus, e em ti mesmo acharás Deus. Então, é isso. Não briguemos com o outro. Entreguemos-nos à vida com leveza, com harmonia, agarremos-nos ao vento, sintonizemos com os cavalos, com os cães, com os gatos, com as crianças, com o céu, com os pássaros, abramos a nossa dimensão de sintonia com tudo que pulsa e vive na natureza, e entreguemos-nos à onda da vida que nos leva, que é aquela música também que eu sempre cito, que eu gosto demais, do Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. E é assim que nós podemos nos entregar, sem estarmos sempre preocupados em vencer a corrida da competição, em vencer o sucesso, em vencer nos ganhos materiais, ou no ganho sobre o outro, sobre a competição que temos com o outro. Sejamos nós simplesmente e deixemos brilhar a nossa luz. Aliás, como Jesus nos recomendou, brilhe a vossa luz. Essas foram as boas palavras para um bom dia.